Peço aos conselheiros tutelares eleitos que honrem cada voto recebido nas urnas, voto de confiança, voto de respeito, e que a população espera é só o compromisso. O compromisso de zelar pela instituição que tem de ser forte. Ao longo da minha história, eu sempre defendi e vou lutar, independentemente de onde eu esteja, para que a instituição continue forte. Bom, quero agradecer pela votação histórica, 22 anos de idade, graças a Deus, graças ao povo de Araruna, fui eleito. Agradeço pela confiança depositada e sim, irei honrar cada voto. Não estou 100% preparado, mas estou disposto a aprender, que é o mais importante, cada dia aprender cada vez mais. O Conselho Tutelar é um órgão de suma importância, é um órgão que defende o direito da criança e do adolescente, como diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei de 8.000 barra 69, que entrou em vigor em 1993 de julho. Então, quero dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas, vão honrar sim essa instituição. Podem contar com Antônio Marco e com os colegas conselheiros que foram escolhidos no 1º de outubro. A minha palavra é gratidão, gratidão a todos que votaram em mim novamente, a todos que confiaram no voto em Ilda. Eu fiquei muito surpresa, muito surpresa mesmo, porque assim, eu me sentia só, mas na minha cabeça, eu acho que eu indelizei isso aí, de estar só. Mas eu não estava só, eu sempre me peguei com Deus, firme e forte. Não é só um trabalho, é uma instituição que conquistou o meu coração. Agradecer a vocês, por cada voto depositado, a graça de Amarildo. E quero também dedicar a minha posse, não só a minha família, mas sim a minha mãe, que aos 16 anos eu perdi ela. E pra mim, é um momento hoje de muita alegria. De muita alegria e emoção por estar aqui. Hoje o Conselho de Tutela é uma instituição forte, como foi dita. É uma instituição que encontra-se bem amarrada junto à rede de proteção. E nós fomos, quanto órgão de defesa de crianças e adolescentes, bem assessorado pelo serviço público do município, de fato. Mas assim, eu ainda enxergo que podemos melhorar os vínculos. Queria agradecer a todos que confiaram em mim, que deram o seu voto de confiança, acreditaram que representaria, que estava representando o direito das crianças e os adolescentes. Aqui eu saldo todos os conselheiros tutelar, parabéns. Estou muito feliz com o resultado. Desejo a eles que eles dê o melhor deles, que executem o trabalho da melhor forma possível, porque as crianças precisam que os seus direitos sejam garantidos. E desde já agradeço a todas as pessoas que me acolheram em seus lares, quando eu fui fazer minha campanha. Foi muito maravilhoso e gratificante conversar com as pessoas. O tanto de amizade que a gente fez. E na rua, como minha colega Gilvanda falou, o tanto de torcida, porque eu fiz 792 votos. A primeira vez que eu fui candidata, fui 530, fiquei como primeira suprente. Hoje estou na quarta suprência. Quero agradecer primeiro a Deus e a todos que confiaram em Petrone do Banco, como nós fizemos a nossa campanha desse jeito. Foi bom a experiência, porque eu só fiz votar, só fazia votar, mas fui votado. E quero agradecer a todos que confiaram na minha pessoa. Dizer da satisfação de estar aqui presente hoje, nessa cerimônia, de suma importância para vocês que estão assumindo hoje a função de conselheiro tutelar, aqui na nossa cidade de Ararona. Conselheiro tutelar, vocês vão empregar uma máxima que diz muito na saúde, que é tratar de forma desigual aos desiguais. E o que é isso, tratar de forma desigual aos desiguais? Porque os iguais já tem tudo. Tem escola, tem saúde, tem educação. Esses são os iguais. E os desiguais são aqueles que estão precisando de ajuda. Os desiguais que às vezes estão em um ambiente familiar insalubre, fora da escola, fora da família, na rua. E são essas crianças, esses adolescentes que vocês têm que buscar, que vocês têm que dar aquele carinho, aquela atenção e o cuidado. Ser conselheiro é uma responsabilidade imensa. Cuidar das crianças e os adolescentes não é fácil. Então, a gente vê hoje a violência que as nossas crianças vivem. Muitas das vezes, os pais, pradastam. E a gente vive em si hoje um mundo cruel, para uma criança onde é indefeso. Saudar o público presente, aos familiares, mas de forma especial, saudar os novos conselheiros que estão tomando posse na noite de hoje. A Hilda, a Graça, a Antônio, a Marcos, a Marrone. Minha saudação, meus cumprimentos a vocês, que estão tomando posse neste momento. E também saudar, de maneira especial, os suplentes. Os suplentes que não chegaram a ser vitoriosos no pleito, mas que enriqueceram o debate, enriqueceram as ideias, enriqueceram o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. Com grande alegria que estamos, neste momento, participando deste evento. Ele fecha um processo e abre um outro. Tivemos o processo das candidaturas, das pessoas caminhando em busca do voto. Tivemos o processo de votação, a eleição. E hoje se inicia um novo processo com a posse dos senhores conselheiros. E, diga-se de passagem, um conselho que foi aprovado pela população. Foi 80% o percentual de reeleição. Então mostrou que é um conselho importante e eficaz para o município. A gente fica feliz em poder vivenciar este momento. É um momento em que o município de Araruna vem prestigiar. Prestigiar quem tem cargo eletivo. E cargo eletivo tem o prefeito, tem o vice-prefeito, tem os vereadores e os conselheiros tutelares. Eles recebem o voto do povo. Então é uma eleição muito importante. É como o do prefeito, é como o do vice-prefeito e dos vereadores. Porque tem um suflávio popular. Eleito pelo voto do povo. Então tem uma missão muito... É uma missão árdua para desenvolver. Porque tem uma responsabilidade fundamental na vida da cidade. E o conselho tem a importância pelo estatuto, pelo ECA, nosso ECA. Estatuto lá de 90. Estatuto da criança e do adolescente. Garantidor de direitos. De direitos à criança e ao adolescente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma